Silvia Percussi fazia tempo que eu não gravava com você, você fica fazendo, pintando aqueles pratos da boa lembrança, vai fazer curso na Itália de gravura, de não sei o que, eu não consigo gravar, mas você está cada vez mais bonita. Obrigada. Me diga uma coisa, nós temos menu novo agora para entrar na vinharia? Então, a gente vai ter o... O Bolonha foi um sucesso. Foi, o Bolonha foi um sucesso. Então, justamente já desde o ano passado que a gente tem percebido que quando a gente escolhe uma região e traz novidades e mostra coisas daquela região, as pessoas gostam muito, né? Então, a gente vai fazer o Toscana essa vez, vai chamar Divino Toscana. Divino Toscana. É, e quem vem, na verdade, pilotar esse festival é o Andrea Fugnanese, que é o chefe da Umbria, que veio o ano passado trabalhar com a gente e ele está vindo especialmente para fazer esse menu. Bacana isso. Porque ele pegou vários clássicos e fez uma desconstrução, fez coisas modernas. Ficou super interessante. Então, assim, de entrada, ele pegou a panzanela, que é uma salada de pão, super tradicional, e transformou em croquete de panzanela. Olha, que criativo. Então, na verdade, ele fez muito legal, vai ser bárbaro. Depois de primo, a gente vai ter um ravioli com papa al pomodoro, recheado de papa al pomodoro, que também é uma coisa que você come separada, e ele transformou no recheio de massa. Daí, a gente tem duas escolhas de segundo. A gente tem o bacalhás cotatos, o crema de tchete e tchicorino, que é um bacalhau em lenta temperatura, cocção em lenta temperatura, com creme de grão de bico e com uma chicória refogada. Delícia, hein? E se não, a gente tem o conilho em porqueta, né? Que você sabe que coelho é super também toscano. Recheado com linguiça e aromas, e ele vai ser servido, acho que com chicória também. Que bárbaro, pô, tá chicão esse. Tá maravilhoso. E de sobremesa é o zucoto fiorentino, que é um doce à base de ricota, frutas cristalizadas, chocolate, biscoito de champanhe. Maravilhoso. A toscana é muito rica, né? Sim, acho que vai ser bem bonito. Vai ser, assim, um pouco inusitado, não aquela coisa que as pessoas já estão um pouco cansadas de ver, normalmente. Isso vai começar quando, Silvia? Começa no dia 9 de maio e vai até dia 19. Tá, é pouco tempo, pô. E depois a gente tem os vinhos, né, de Duque. O Lamberto fez uma seleção maravilhosa. Nós vamos ter o Chianti Colli Senese. Tem importação própria nesses vinhos, não? Esses do Lamberto eu acho que não, essa vez não. De Pietra Serena, depois a gente tem o Chianti Colli Senese Pódio Alvento, também da Pietra Serena e esse Chianti Colli Senese Riserva Caulio. Bom, aquela região é um festival, é pra nadar de braçada ali, porque pelo amor de Deus. Olha, eu acho que o público vai amar, porque o pessoal tem uma simpatia muito grande por essa região. É verdade. E que é, né, o azeite é maravilhoso, o vinho é maravilhoso, as receitas são simples, mas são muito gostosas. A paisagem é maravilhosa? Maravilhosa. Eu sempre digo que se tiver paisagem no céu, ela é toscana. É verdade, concordo, concordo.